Com essa situação que prejudica uma aliança. Aliança com você, aliança com o seu trabalho, aliança com a tua vida, não sei. Do que estamos falando aqui? Por favor. Cuidado para você não tomar decisões erradas por causa do passado. Do que estamos falando? Fala, Capricórnio, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda. E se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Essa leitura é uma leitura para o mês de agosto. É muito importante vocês assistirem até o final, certo? Porque pode ser que alguma coisa não vá ressoar. Eu estou repetindo isso, sempre falo isso nas leituras. Porque tem gente que fala assim, ah, não faz sentido nada para mim. Se não fizer, beleza. Mas, muitas das vezes tem gente que assiste a leitura, aí fala assim, ah, mas não faz sentido. Só que aí quando chega lá no mês de agosto, no mês, enfim, da gravação, né? Da leitura mensal, acaba fazendo sentido. Então, tenham paciência. Assistam até o final para vocês entenderem certos aspectos. Porque às vezes não vai acontecer na vida de vocês. Mas vai acontecer na vida de alguém e vocês estão ali para auxiliar de alguma maneira. Certo? Vamos lá? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se é a primeira vez que você está aqui, muito mais do que bem-vindo, bem-vinda. Se quiser estar deixando o seu like, o seu comentário, a sua contribuição de alguma maneira, aqui embaixo na descrição tem a relação dos decks que eu utilizo, tem informações importantes sobre contribuições. Fique à vontade. Certo? Faça aí o que você sentir no seu coração. Vou estar abrindo a leitura de vocês com o Tarot do Cigano. E essa leitura é válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Capricórnio. Certo? Vamos lá, Capricórnio. Boa sorte para vocês. O que Capricórnio precisa ouvir, por favor? Acho que vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, né? Eu vou entrar um pouquinho embaixo aqui, mas vai para ouvir. Capricórnio, o que Capricórnio precisa ouvir, por favor? Uma energia. Uma energia. Capricórnio. As perdas. E ela saiu invertida, tá? Mas eu vou aceitar normal para entender, tá? Eita! O aviso. Eita, Capricórnio! As pedras. Não desligue. Ai, meu Deus, está ruim. Calma. As transformações. Calma, Capricórnio. Calma, paciência. O que estamos falando? Os obstáculos. Os livros. Me dá mais uma? Nossa, os desgastes. Capricórnio, a gente pode estar falando de dinheiro. O aliado. O sol. Os livros. As novidades. O mar. Me fala sobre esse aviso aqui. O que a gente está falando sobre esse aviso. Olha. Nossa, eu pensei nessa carta e ela saiu. As falsidades no fundo de deck. As ervas, os ciganos, as alegrias, a chuva. E a aliança, ela está no bloqueio. Capricórnio. Eu não sei se para alguns aqui, a gente está falando de relacionamentos afetivos amorosos. Parcerias profissionais. Para alguns tem a ver com profissão. Questões profissionais. E a gente tem dois cenários. Vou ser bem direta. Bem direta, bem direta. Alguns vão terminar relacionamentos no mês de agosto. Tá? Não vão continuar com alguém aqui. Pode ser que descubram alguma coisa. Esse aviso é referente a uma pessoa. Vocês vão descobrir algo sobre essa pessoa. e que vai botar fim em tudo que vocês tiveram. Calma que não é para todo mundo. Calma. Certo? Para outros pode ser uma interferência de uma situação no caminho de vocês, profissional ou amoroso. Que vai ser cortado da vida de vocês. Porque está atrapalhando alguma aliança que você tem com alguém. Tá? Ok? Agora. Isso tudo, independente da situação. Tá? Tem a ver com algum tipo de parceria, claro. Você está sendo avisado pela tua espiritualidade sobre essa situação. Você já está recebendo avisos sobre isso. De que é necessário cortar. De que é necessário modificar. De que é necessário sair desse trabalho. De que é necessário terminar essa relação. Eu não sei o que que é. É necessário modificar alguma coisa aqui. Porque só está te trazendo prejuízo. Esses desgastes com os obstáculos é uma energia de prejuízo. E as falsidades. As ervas. O cigano. Então é como se alguém aqui... Não fosse exatamente aquilo que você está imaginando. Para alguns. Ou esse trabalho não é o que você está imaginando. Tá? Eu não sei se aqui a gente está falando de que vocês assinaram algum contrato. Ou vão vir assinar algum contrato no mês de agosto. Que é necessário rever esse contrato. Dá mais uma para esses desgastes de obstáculos. Uma coisa com perda financeira. O aliado. Tendo esse aliado. A segurança. Os rios. O mar. Tendo esse aliado. A gente pode estar falando de... Uma pessoa realmente. Que se diz amigo. Amiga. Pode ser um chefe. Não sei. Mas no final existe uma energia prejudicial. Vocês precisam ficar em alerta. Tá? Ou para outros. Pode ser essa situação. Amoroso. Enfim. Profissional. Mas que o seu aliado aqui. Ou seja, o teu amigo espiritual está te avisando sobre isso. Eu não sei se aqui a gente está falando de divórcio. Separação. Oi. Tá? Vamos ver. Questões da justiça. Vamos entender melhor aqui. Capricórnio. Mas o bloqueio de vocês aqui é alguma aliança. Seja espiritual. Seja profissional. Amoroso. Tá? Repito. Ou é alguém que você convive. Que não é o que parece. Ou está demonstrando... Está te trazendo muitos prejuízos. E que é necessário você cortar. Ou a própria espiritualidade vai te mostrar que quanto mais você permanece, mais você perde. Tá? Enfim. Vamos ver. Para o egípcio. Capricórnio. Mês de agosto. Capricórnio. Engraçado que a gente tem o número 8. A sacerdotisa e a temperança. Vamos entender melhor. Agora, não, Amanda. Estou muito bem no meu relacionamento. Estou muito bem no meu trabalho. Então, pode ser que você receba uma notícia, uma informação de uma pessoa que passou pelo teu caminho e que o universo tirou de você aqui. E aí, quando tira de você, tira do teu caminho, tira do teu caminho, de fato, tá? O que que vai acontecer? Tua vida vai andar. A revelação. Então, a revelação. A revelação. A revelação. A retribuição, a oferenda, a incerteza, o Interfâmio Eremita. Vamos entender melhor. Capricórnio. Para quem tem só o Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. O que que a gente tá falando? O provedor está embaixo das perdas. A especulação, embaixo do aviso. A rivalidade embaixo das transformações. Se a gente tá falando de causa na justiça, vocês já ganharam uma causa aqui. Se a gente estiver falando de alguém tentando passar a perna em vocês, e vocês colocam alguém na justiça, vocês ganham essa causa, tá? Calma, xixujinho. Calma, xixujinho. Mas aqui, eu não sei se vocês vão descobrir que alguém tá roubando algo de vocês. Porque esse... Engraçado, eu falei isso pra aquário. Não sei se vocês tem aquário no mapa. Falei alguma coisa sobre isso pra aquário, não me lembro. Porque tem esses desgastes com as perdas. Então, ou vocês vão ser avisados que tem alguém que tá roubando algo de vocês aqui. Mas é alguém que vocês não têm muita simpatia. O que mais? Mais uma, por favor. As transformações com a aliança. E olha que interessante, né? A gente saiu as alianças no bloqueio pra vocês. Então... Tem um corte de alguma pessoa, de alguma situação aí na vida de vocês. Eu sinto que pode ser uma situação do passado. Não sinto que é uma situação do presente. Agora, Amanda, eu descobri que meu marido, minha esposa, uma pessoa que eu tô tá me traindo, tá querendo roubando meu dinheiro. Você vai botar essa pessoa pra correr aqui, tá? Ou eu descobri que meu patrão tá envolvido com alguma coisa. Ou eu descobri que meu ex tá envolvido com alguma coisa. E essa pessoa tá tentando me prejudicar. Muitos vão processar uma pessoa ou a própria espiritualidade vai te auxiliar, tá? Já tá te avisando sobre isso. Mas vai te auxiliar a encerrar, a cortar um vínculo com alguém. Tá bem redundante porque é isso que tá me passando aqui. O que que estamos falando, por favor? Esses obstáculos dos desgastos. O que que estamos falando? O renascimento. O hierarca. Alguma coisa com contrato, pessoal. Tem um contrato aqui. O testemunho. Ó, eu vou falar uma coisa, tá? É, do que que estamos falando aqui? Tem alguém que tentou prejudicar uma outra pessoa. O prodígio. Tem alguém que tentou prejudicar uma outra pessoa. E isso pode envolver até mesmo filhos. Se a gente vai falando de situações na justiça, existe uma tentativa de prejudicar alguém. De tirar, de não... De não... De deixar a pessoa numa situação complicada. Se tiver filhos, tá? Até o momento eu não senti de cunho espiritual. Mas a gente vai ver aqui, tá? O que me parece é que alguém pode ter pago pra fazer alguma coisa. Em alguns aspectos, sim. Beleza. Não só judicialmente, né? Você paga no advogado, mas espiritualmente. É... O prodígio, o hierarca, o testemunho e o renascimento. Mas eu vou falar uma coisa. Eu tô vendo vocês conseguindo realmente dar a volta por cima aqui, tá? Existe uma pessoa aqui que vai te ajudar. E quem vocês achavam que era uma coisa vai se demonstrar como uma pessoa completamente... Que não é confiável. Não é confiável. Então, cuidado com quem vocês se associam, tá? No mês de agosto. E eu não tô vendo, por exemplo... Vamos lá. Ah, é um advogado que me passou a perna. Faz sentido. Ok. Isso não significa que um advogado vai passar a perna em vocês, se vocês entrarem numa causa. Entendeu o que eu tô falando? Existe uma pessoa pra auxiliar vocês num obstáculo, num desgaste, num problema. Uma perda. Tá? Mas eu não tô vendo que essa pessoa que vai auxiliar também vai prejudicar. Oi, xixua. Oi, xixua. Vamos ver aqui. O provedor. O provedor, por favor. O pensamento. Mais uma. A afinidade. Do que que estamos falando? A versatilidade. Então, a gente tá falando de uma regeneração, de uma reconstrução em algum tipo de estabilidade que alguém tá passando. Então, vamos supor que você tá casado com alguém, ou você tá num trabalho, em que de repente mandam embora, ou a pessoa que você tá passa por uma situação, ou você passa por uma situação de perda, de golpes, tem que tomar cuidado com golpes, tá? Então, eu vejo o casal se unindo pra mudar essa situação. A versatilidade, o pensamento. A afinidade. Por quê? Porque aqui é como se no meio dessa confusão toda, houvesse uma... houvesse formas de conseguir resolver essa situação, tá? O imperador, a premeditação, a transmutação, a sacerdotisa. Alguns vão conseguir resolver essa situação. A maioria vai conseguir resolver essa situação. Financeira. Esse desequilíbrio aqui. A especulação, por favor. A desorientação. Ó. A gente tem 4, 4, 7, 7, 33. A veemência. Nós vamos lá. O lavrador. Então, aqui, a especulação, a aliança, o aviso. Eu não sei se alguns aqui estão realmente se cobrando sobre uma dinâmica que não tá indo pra frente, quando a gente fala de relacionamentos. Então, se você tá num relacionamento porque a coisa não tá andando, você tem que investigar o porquê. Sua vida tá parada, a coisa não tá... Tem que investigar o porquê aqui. A rivalidade. Não, mas peraí. Por que essas alianças estão no bloqueio aqui? Com essa rivalidade. A ilusão. Eita, meu cara. O regresso. O intercâmbio. Do que que estamos falando? O inesperado. Olha, pessoal. Fala sobre essa aliança. Antes de falar qualquer coisa. Aliança, por favor. Fala uma xixua. Olha aí. O arrependimento. Nossa, que eram duas, eu não vi. A indecisão. E a peregrinação. Então, assim. Vamos lá. A consumação. Então, se alguns estão passando por perdas financeiras no relacionamento. Se separaram de uma pessoa. E sente que a pessoa é tóxica. Um monte de coisa ruim. Tá? Um monte de coisa ruim. Significa que realmente foi a melhor decisão que você tomou na tua vida. De se separar dessa situação. De colocar alguém na justiça. De lutar pelos seus direitos. Agora. Se você tá numa situação que é boa. Você tem que investigar aqui. Porque existe uma influência de uma pessoa do passado. Dificultando essa nova situação. Então, vamos supor que você tá num relacionamento. Ou tá num projeto profissional aí. Num trabalho. E aí, tem alguém que... Do seu passado que ressurge do nada. Necessariamente não amoroso. Mas que ressurge, né? Te trazendo uma pulga atrás da orelha. Sobre essa nova situação. Essa pulga atrás da orelha. Ela pode ser espiritual. Ela pode ser mental. Ela pode ser a pessoa falando. Né? Só que é uma pessoa do passado. A pessoa do passado. Ela só não quer que você ande. Ela não quer que você progrida. Entendeu? Então, essa pessoa vai fazer de tudo. Pra que você não consiga o que você quer. Por quê? Porque ela queria ter essa aliança com você. De alguma maneira. Profissional. Amoroso. E aí, essa pessoa retorna. Tentando te propor em alguma coisa. Ou tentando ser amigo ou amiga de novo. Puts. Que, sinceramente. Só vai dar prejuízo pra você. Por que que a gente tá falando aqui? Então, cuidado. O Capricórnio. O que eles estão pedindo aqui. É que você tome cuidado com essa conexão. Que não sai do teu pé. Com essa pessoa que tenta se manter. Com esse trabalho que tenta voltar. Com esse familiar. Pode ser? Com essa situação que prejudica uma aliança. Aliança com você. Aliança com o seu trabalho. Aliança com a tua vida. Não sei. Do que que estamos falando aqui? Por favor. Cuidado pra você não tomar decisões erradas. Por causa do passado. Do que que estamos falando? A retribuição. A recapacitação. A recapacitação. O eremita. A paixão. O ressentimento. E o argonal. Estamos falando de que a roda tá girando pra vocês. Existe um novo. Né? Existe assim. Você indo pra uma outra situação. Pra um outro patamar. Mas tem alguém arrependido. Tem alguém... Sei lá o que que é isso aqui. Que tá sozinho. Sozinha. Né? Vou tirar mais uma. O imperador. O imperador. Que no mês de agosto. Não sei se eu falei julho. Mas eu espero que não. Tô com julho na cabeça. Vai te mostrar. Vai tentar te convencer. De que a pessoa que você tá lidando. Não é pra você. De que o trabalho não é pra você. É se manter firme no seu propósito. É isso que eles estão falando. A oferenda. A incerteza. A temperança. A avareza. A artescença. Porque aqui alguém vai tentar manipular você. A incerteza. A oferenda. A temperança. Vai fazer você pensar. Nessa proposta. Tá? Pra você perder uma situação. O renascimento. O hierárquico. Testemunho. Prodígio. Por favor. Não sei, gente. Sei que pra alguns agora não vai fazer sentido. Tá? Então assistam lá na frente. Isso aqui tá amplo. Amoroso. Relacionamento. Relacionamento amoroso. Familiar. Amizades. Propostas profissionais. Contratos. Justiça. Compra e venda. Tá amplo aqui. Mas o que eu tô vendo é que vocês estão no caminho certo. Alguns querem até seguir o caminho sozinhos. Sem ninguém. Se for amoroso. Tá tudo bem. Porque quando querem seguir o caminho sozinhos. Sem ninguém. Tem duas questões. Ou vocês descobrem algo. E querem seguir o caminho. Percebem que não é pra ser. Ou porque realmente não se identificam mais. Tá? É uma das duas coisas. Ok? Agora. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo? Minha vida tá andando? Então. Mas tá sendo passado aqui. Tá? Ok. Esse renascimento hierárquico. Testemunho e prodígio. Por favor. Deixa eu só ver essa carta aqui. Ah, tá. Capricórnio. Tá bom. Aí. Hierárquica. A solidão. A persuasão. A temperança. Energia de... Aqui é sagitário e câncer. Tá? Porque esse deck é diferente. Sagitário, câncer e áreas. Do que que estamos falando? A regeneração. Se a gente vai falando de uma tentativa de reconstrução de um relacionamento, de um trabalho, de alguma coisa que não tem jeito. Não tem jeito. Você vai começar a sair prejudicado, tá? Depende da situação, claro. Então, tente avaliar no mês de agosto o que vale a pena manter, o que vale a pena dar importância. Pense em você. Pense em você. Tome a melhor decisão por você aqui, mas não se deixe levar por nada nem por ninguém. O que a gente tá falando? Tira mais uma. O pressentimento. A inspiração, a transmutação, a peregrinação. Não, premeditação. É como se aqui vocês sentissem que uma conexão, que um trabalho realmente não vai pra frente mais. E é como se a sua mentoria espiritual estivesse interferindo nessa situação pra você perceber. E você só cresce, você só evolui quando alguma coisa sair do teu caminho. Agora, já me livrei, não tô com a pessoa, não tô com ninguém. Então, a universidade vai te mostrar ainda uma situação pra você, de fato, limpar aqui. Anjos ancestrais, por favor. Capricórnio. Oi? Nossa, essa carta saiu pra... Sagitário, olha que interessante. Vou aceitar essa aqui, não. A cobra, troca de pele. Uma coisa de ir sendo uma outra pessoa. Outra mentalidade, tá tudo bem. O sonhador. Defina suas maiores metas. O lorde. Assuma o controle com autoridade. Oi, chuchua. E flecha a partida. Abraça a energia da paz. Gente, aqui... Olha, sinceramente, eu tô vendo vocês tendo que abrir mão de uma situação. Metamorfo, transforme-se e rebele seus dons, anjos da guarda. Tá? Então, eu tô vendo vocês aqui tendo que abrir mão de uma situação de forma definitiva. Certo, Capricórnio? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.